A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, tivemos um problema de sinal A chuva está atrapalhando a nossa transmissão O juiz já foi para o Granado E agora então as duas equipes já estão no campo E vai começar a partida E claro que a PMT irá transmitir E mostrar para vocês Os melhores momentos Confere aí telespectador Recebeu o Daniel Fintou o marcador Grande jogada Passou para o marcador Cruzou É penalti Penalidade máxima para a equipe do Daniel Atenção Pá vai Daniel para a cobrança Pá vai Daniel Partiu Bateu No pau Perdeu o gol do Daniel Não 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 Daniel Ele pede desculpa para a torcida Goal 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 chimney do Daniel Pagando profundo Goal 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL